Essa é a planta de nome científico Solanum torvum e conhecida popularmente como jurubeba. Primeiro vou mostrar as principais características dessa jurubeba e depois eu vou falar sobre todas as suas propriedades medicinais que já foram confirmadas cientificamente. A espécie Solanum torvum é uma planta nativa do Brasil e também de outros países latino-americanos e hoje ela encontra-se introduzida em outros continentes como na África, Ásia e Oceania. Essa planta é um arbusto espinhento que alcança 2 a 3 metros de altura. O caule possui essa cor racinzentada e possui espinhos pontiagudos. E essa espécie possui os ramos pulbeiscentes, é tipo uma penugem sobre os ramos. E aqui a gente vê os espinhos aqui no pecilo que é o cabo da folha e também na nervura principal por baixo da folha. E as folhas dessa planta ela possui uma variação morfológica. Algumas folhas possuem esses lobos, são folhas bem recortadas como essas que vocês estão vendo, mas na mesma planta a gente encontra folhas como essa, folhas mais inteiras, sem aqueles recortes profundos e com a margem bem sinuosa. E essas folhas elas são pulbeiscentes, elas possuem pelinhos em ambas as faces que a gente sente ao passar a mão. E a flor dessa jurubeba da espécie Solanum torvum, ela possui a cor somente branca. Então, se você conhece alguma jurubeba e que possui a cor azulada, lilás, saiba que é outra espécie de jurubeba. E os frutos são essas bagas globosas, elas são verdes e duras, até mesmo quando estão maduras, elas são duras. E conforme elas vão amadurecendo, elas vão ficando verdes esbranquiçadas, como essa que você está vendo. Aqui um fruto aberto, ele é muito pouco suculento, e possui muitas sementes esbranquiçadas. Agora você vai saber os benefícios da jurubeba e todas as suas propriedades medicinais. Os frutos da jurubeba são utilizados na culinária de diversas formas, e principalmente pelo interior do Brasil. Esses frutinhos são refogados ou cozidos, junto ao arroz, carnes e outros cozidos. Outra forma de consumo muito utilizada é através de conserva. E eles também são adicionados à cachaça, e também servem à indústria para a fabricação do vinho de jurubeba. A jurubeba possui um sabor amargo, mas quando a gente come ali junto com outros alimentos, esse amargo acaba sendo suavizado e fica assim bem saboroso. E o melhor de tudo é que esses frutinhos são ricos em minerais, em nutrientes. Um estudo realizado em Gana, em 2022, e publicado na Revista Internacional de Ciência de Alimentos, constatou que essa planta possui ferro, zinco, cobre, manganês, cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, proteínas, carboidratos e fibras. E ainda segundo esse estudo, as folhas e os frutos possuem concentrações aproximadas desses minerais. E os cientistas concluem que o uso das folhas e frutos na alimentação pode ajudar na complementação nutricional de pessoas anêmicas e para melhora do sistema imunológico, devido aos nutrientes e seus compostos bioativos que atuam na prevenção de doenças. E a jurubeba já é muito utilizada na medicina popular para melhorar a circulação sanguínea contra bronquite, resfriado, tosse, gastrite, tumores, diabetes, hipertensão, inflamações, infecções, problemas gastrointestinais, contra anemia, gordura no fígado e outros problemas do fígado, contra ressaca, para cicatrizar feridas e ainda para tratar outros problemas de saúde. A jurubeba de nome científico Solanum Torvum possui algumas atividades já comprovadas cientificamente. Entre elas, a atividade antioxidante, antimicrobiana, antidiabética, anti-inflamatória, anti-ulcerogênica, antitumoral, antiparasitária, analgésica, diurética, ansiolítica, antidepressiva, anti-artrítica, anti-Alzheimer, cicatrizante, atividade que melhora a imunidade, atividade anti-hipertensiva e anti-epilética. Mas é importante deixar claro que todas essas atividades foram comprovadas apenas por estudos preliminares, estudos que foram realizados com células ou em animais. Mencionando rapidamente alguns estudos, em um estudo realizado em Taiwan, em 2024, o extrato de Solanum Torvum inibiu o crescimento de células de câncer de fígado, e isso em estudo in vitro, e inclusive células resistentes a um medicamento anticancerígeno. Em outro estudo, o extrato das folhas apresentou ação antioxidante e protetora do fígado. Nesse estudo foram avaliados ratos com lesões hepáticas, que foram produzidas por uma superdosagem de um medicamento. E após o tratamento com Solanum Torvum, foi constatado efeito protetor do fígado. Outro estudo, dessa vez realizado em Gana, foi constatado o efeito hipoglicêmico, o efeito antidiabético da jurubeba. E isso em ratos tratados em diferentes dosagens, e os efeitos surgiram em até 7 horas após a administração. E na revista asiática de Biomedicina, foi publicado um estudo com ratos obesos, que foram tratados com o extrato aquoso dos frutos. Nesse estudo, os ratos tiveram o colesterol total diminuído, e também normalizou os hormônios sexuais, que antes estavam com níveis baixos. Ainda é relatado que o tratamento a longo prazo não causou nenhum sinal tóxico no fígado e rins dos animais testados. Então essas são algumas evidências científicas sobre as propriedades da espécie Solanum Torvum, conhecida popularmente como Jurubeba. Diz aqui nos comentários se você já conhecia essa planta, se você já fez uso dessa planta para algum tratamento. Vou deixar mais algumas informações na descrição desse vídeo. Grato por assistir. Até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.